Olá amigos paz e alegria em todos os corações nosso tema de hoje é caridade ou esmola se nós observarmos o evangelho segundo o espiritismo em seu capítulo 15 que tem o título fora da caridade não há salvação encontraremos lá uma afirmação que diz o seguinte que não se pode verdadeiramente amar a deus sem amar ao próximo nem amar ao próximo sem amar a deus porque tudo que se faz contra o próximo é contra deus que se faz mas o que que isso tem a ver com caridade olha o título do capítulo já é fora da caridade não há salvação e mostra exatamente que a caridade ela é sinônimo de amor então caridade e amor são as mesmas coisas então nós estendemos tudo isso aquilo que jesus fala amar a deus amar ao próximo e amar a nós mesmos então é a mesma coisa que dizemos caridade para com deus caridade para com o próximo caridade para conosco mesmo tem jeito de fazer isso é claro se nós começarmos a imaginar em nós próprios será que eu o que que eu estou fazendo comigo eu sou caridoso para comigo porque a caridade a nós mesmos ela significa nós trabalharmos verdadeiramente para nossa evolução isso que é caridade ou seja o mais importante é trabalharmos para eliminarmos o homem velho que existe em nós e deixar nascer o homem novo em síntese é procurarmos a cada dia aprimorarmos nossa reforma moral fazendo o que enterrando os nossos vícios nossos defeitos morais equilibrando né os nossos defeitos morais consequentemente fortalecendo deixando surgir em nós novas virtudes que já estão lá já estão dentro de nós mas deixar elas eclodirem pois só com a conquista de novas virtudes é que nós podemos nos elevar espiritualmente portanto caridade conosco não significa auto piedade eu ter pena de mim que eu não consigo isso que eu não consigo aquilo nossa eu preciso de preciso disso preciso daquilo não é isso né não é na hora que nós estamos infeliz achando que nós não conseguimos conquistar coisas pois o que vale é a nossa evolução moral e consequentemente evoluindo moralmente nós estamos dando um salto na escala espiritual isso é que é verdadeiramente nos amar é tentarmos ao máximo fazer com que nós crescemos espiritualmente e aí nós podemos também pensar nos nossos semelhantes porque ser caridoso seguindo essa mesma linha ser caridoso para com os nossos semelhantes significa auxiliá-lo em sua jornada evolutiva né fazendo o máximo que a gente possa fazer para ser possível para que ele conquiste isso nós cristãos gostamos muito de fazer doações fazer campanhas tudo isso então vamos imaginar que se nós formos em uma comunidade ou mesmo quando nós organizamos é entrega de alimentos é entrega de alimentos cestas básicas na nossa entidade ou então quando fazemos pela nossa própria conta nós não podemos nos preocupar com quantas famílias nós estamos atendendo quantas cestas básicas nós estamos entregando mas sim quantas pessoas estaremos de fato recuperando é isso que é importante nós estamos recuperando as pessoas só dando coisas para elas pois se apenas nós nos ligarmos ao que estamos doando em bens materiais passa a ser simplesmente esmola e não caridade né muitos digamos até de passagem é acostumam-se com isso e nunca procuram se melhorar porque ganham as coisas o tempo todo com facilidade vale lembrar que ajuda material ela tem que acontecer em momentos de vulnerabilidade social isso não pode ser para a vida toda portanto ajuda não pode ser eterna para as mesmas pessoas se elas estiverem sendo realmente se recuperando elas vão saber que elas não precisam disso a vida toda e vão começar a inverter a situação infelizmente nós sabemos que existem pessoas que se acostumam com a esmola e não querem crescer de jeito nenhum algumas a gente sabe até que se recuperam economicamente mas continuam buscando as doações sem se importarem com outras famílias que realmente estão passando necessidades isso acontece muito gente que não está precisando mais que já passou para aquele período difícil mas continuam indo buscar a doação só por ganância muitas vezes e por egoísmo é por isso que é importante nós recuperarmos e não ficarmos apenas dando esmolas saber nós continuamos dando cesta básica dando alguma coisa para as mesmas pessoas o tempo todo essas pessoas não melhoraram essas pessoas não aprenderam nada será que quando eu estou dando dando cesta básica eu também não posso fazer algo interessante para que essa pessoa melhore conversando com ela orientando de alguma maneira e aí a gente lembra daquele ditado que diz seria mais interessante ensinar a pescar e não dar o peixe ensina a pescar ela aprende claro tem momentos que a pessoa precisa do peixe nós temos que estar ali para isso mas não pode ser para a vida toda se nós somos um hospital por exemplo nós não podemos nos preocupar com quantos quantos internos ali quantas pessoas nós estamos visitando mas sim quantas nós realmente estamos confortando quando nós vamos num asilo quando nós vamos num manicômio quando nós vamos no orfanato será que o importante é falar fui visitar um orfanato que tem 500 crianças fui visitar um asilo que tem 50 velhinhos e o que que tem isso quantas pessoas realmente você chegou próximo ali e de alguma maneira você ajudou essa pessoa a se recuperar essa pessoa a melhorar né essa pessoa no caso se reformar né quantos você ajudou ali se nós tivermos oportunidade por exemplo de dirigirmos um trabalho social né um trabalho religioso ou mesmo um trabalho de instrução ajudando as pessoas nós nós não podemos considerar apenas o número de pessoas que estão frequentando os trabalhos ou as mesmas pessoas que estão são alunos que estão frequentando os cursos mas sim quantos nós estamos realmente ajudando a evoluir é isso que é isso que é importante quantas pessoas realmente estão aprendendo é isso que é a verdadeira caridade para com semelhante ou seja trabalharmos para a sua evolução evolução estamos ajudando estamos dando curso estamos dirigindo um trabalho social estamos dirigindo um trabalho religioso mas vai ficar a vida toda do mesmo jeito ou daquelas pessoas que estão ali nós conseguimos reformar algumas não adianta nada a gente falar olha dei curso para 500 pessoas ah no meu trabalho religioso aparece lá 300 pessoas ah no meu trabalho social nós atendemos lá 200 pessoas e daí mas de quais essas pessoas realmente estão se reformando ali essas aqui a verdadeira caridade era para com essas não é para aquelas que escutam no ouvido e sai do outro você continua alimentando isso de alguma maneira porque agindo dessa maneira nós poderemos estender nossa caridade para outras outras coisas quando nós conseguimos aprender a fazer caridade para conosco para com os nossos semelhantes nós podemos estender a nossa caridade também para a natureza toda a natureza que nos cerca quando a gente trata bem a natureza nós estamos fazendo caridade os animais ou toda a obra da criação de Deus isso demonstra também que até com Deus nós podemos ser caridosos olha que interessante Deus é um iniciante é onipotente é soberanamente justo e bom aparentemente ou pelo pelo nosso pelo limite que nós temos do nosso conhecimento Deus não precisa de nada de nós mas a partir do momento que eu trabalho com a natureza trabalhando ajudando a obra de Deus eu estou fazendo caridade a obra de Deus consequentemente fazendo caridade para Deus foi isso que nós falamos no começo então meus amigos eu penso que está na hora de nós analisarmos se estamos sendo caridosos ou nós somos apenas repassadores de esmolas e aí eu queria falar diretamente com você agora também que está nos ouvindo que está nos assistindo você principalmente você que em certo momento da sua vida se valeu da boa ação dos outros que recebeu uma doação material um conforto espiritual ou mesmo receber algum tipo de instrução que o fez crescer como pessoa você vai continuar procurando receber sempre ou vai procurar retribuir aquilo que recebeu pensemos nisso meus irmãos um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações e até a próxima e aí 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 e aí